Estão confiando 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 Ao céu Lois O que é que está Apoio Tapa falsidade Ao céu Vou Formatório mais indivocável Teste a terminal Estrada, porque não diz a verdade, mas é censurada Línguas mais alinhadas, que eu aponta duas barbas Sou eu, quem tem a espada empunhada Tenho o controle da palavra marcada Sou espontáneo, tudo sai do coração Quem diz a verdade tem o problema da razão Falsidade, divertei escuridão, mentes morgueses Diante do que o caixão, compreendo o composto do relógio Cada palavra compõe o analógio Pronto a explodir, em mentes inúteis Impossível destruição, tremendos fúteis Verdade, hoje em dia é um tom Quem a controla tem o problema da razão Vivíamos no mundo de falsidade Desai enormes a mostrar a verdade Verdade, hoje em dia é um tom Quem a controla tem o problema da razão Vivíamos no mundo de falsidade Desai enormes a mostrar a verdade Estou atrás de abervado, com uma abelha vai atrás do mel Sabado, tudo que sinto, não é simples folha de papel Com as vinte e seis letras do lado saudário Eu passo e soubeu do trabalho Não paio e vou sempre continuar Com o pedido ao seguido, vou sempre Trabalhar o apoio, nunca vai faltar Pois que o cara não vou estar Se eu uso outros padrões Vem vida, mas eu quis abordar-te Até isso tudo que é bom Continuo sempre, sim, na luta Para quem não gosta de nós Olha esses filhas da puta Faz dado que o seu filho está calado E deixa-te evoluir Para você ter um desenho Com o alvo da cabeça, o quarto O risco é seu 100% com a tranqueza Estou aqui e estou a disparar Não me confeis, mas não vais ser a mostrar Sentimento a verdade Toda que o marco está com ele Verdade hoje em dia é o dom Quem a controla tem o poder da razão Vivi ao custo-monto De falsidade Desai enormes a mostrar a verdade Verdade hoje em dia é o dom Quem a controla tem o poder da razão Vivi ao custo-monto De falsidade Desai enormes a mostrar a verdade Ações